Olá pessoal, hoje vamos fazer a voz copia dos ovos colocados dia 12, que foram estes aqui que eu fiz em dezembro da turma do Snoop, que são 6 ovos, estes aqui, que são da turma dos círculos, que foram colocados dia 19, e infelizmente dá uma notícia um pouco trágica, de todos aqueles ovos da turma Disney que eu coloquei para chocar, alguns morreram no caminho e outros eu abri, quando eu abri estavam mortos. Eu creio que foi relacionado a umidade, nasceu somente um, esse aqui, e o desenho da Bianca, e abri esse aqui, estavam mortos também, todos mortos, e os demais morreram com cerca de 15 dias de incubação, né, então nasceu somente um dancinho e um peru dessa turma, que eu fiz esses desenhos da Disney, creio que foi relacionado a umidade, né, a temperatura está boa, já fiz o teste, tudo certinho, né, e vamos fazer a ovoscopia agora, desses ovos aqui, que no dia 14 eu postei o vídeo, né, onde foi colocar dia 12 para chocar, né, e não fiz a ovoscopia ainda, então, vamos lá, fazer a ovoscopia, aqui está o ovoscopio, vamos olhar logo, ó, está bem cheinho, só a base que está, né, então esse aqui está cheio, esse aqui está aqui, esse aqui é macio, esse aqui morreu, está translusto, né, iniciou, iniciou a, a, o desenvolvimento do embrião, porém, porém, não foi adiante, né, nós olhamos, é, o Linus, né, nós olhamos o Linus, deixa eu olhar o frame novamente, o Linus está cheio, né, vamos olhar agora, esse aqui do desenho do Snoop, cheio também, cheio também, agora, agora, o outro desenho do Snoop, cheio também, e agora, esses dois, esses dois aqui, é o Chuck Brown, e o Woodstock, ok, também cheio, né, agora, vamos colocar de volta, né, vemos que um deles, um deles não sobreviveu, né, aqui, nós colocamos ponta com ponta, né, não sobreviveu, só um que foi a nascer, né, espero que eles nasçam, né, está previsto para nasceria 10 do, do mês que vem, 10 do 10, né, ou 10 ou 11 do 10, né, vamos ver agora, esses aqui, esses aqui foram colocados 19, hoje são 29, está com 10 dias, vamos lá, o Bart Simpson, olha, ele desenvolveu, o embrião, não sei se dá para ver, mas está se mexendo, né, desenvolveu, só estou achando, é, a parte do, é, onde fica o saco, o aéreo, muito para baixo, mas vamos ver no que que vai dar, isso não é um bom sinal, vamos ver o Homer, o Homer, também está cheio, está ótimo, vamos ver agora, a, a, a Lisa, Lisa Simpson, está cheia, está cheia, também, melu, com 10 dias, está ótimo, e por último, a pantera cor-de-rosa, cheia, também, cheia, ok, vamos colocar agora elas aqui, certinho, aqui, já podemos fechar, para que não, é, fazer, podemos fechar aqui, para que não perturba o sono, para as crianças, né, esse aqui, já vai tirar, infelizmente, vieram a morrer, e só nasceu um, que foi, avião, e agora, para fechar, e agora, nós vamos colocar para chocar, esses aqui, que é a turma, do Popeye, aqui está o Popeye, aqui está, a, 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 o monstro, é, Alice, o monstro, o gugu, do, do hambúrguer, o jeep, e a bruxa, a bruxa do mar, pronto, porque esses desenhos, né, iniciou quando minhas filhas, sempre pediam para me desenhar, que eu gosto de, de fazer desenho, e aí, elas pediram para fazer desenho, um ovo, e aí, ficou bom, porque, é, todos vocês podem ver, os ovos, né, e saber a quantidade, de ovos que foram colocados para chocar, e saber também, quais nasceram e quais não nasceram, é, nos vídeos anteriores, vocês podem ver nos cards acima, eu vou colocar todos os vídeos, os últimos vídeos de gans, e vocês podem ver que, é, muitos vídeos, muitos, todos, tivemos sucesso em todas as, as chocagens, né, é, nasceram vários, é, gansinhos, nessa, infelizmente, não nasceram muitos, só nasceu um, salvo engano, oito ovos, entre, foi entre sete a oito, ovos, mais ou menos, só um, nasce, sobreviveu, né, são ossos do ofício, né, aqui também tem alguns ovos de índio gigante, um de perua, e, mais ovos de, marreco corredor indiano, aqui temos, é, quatro de marreco corredor indiano, que também, estão para nascer dia 10, e vamos colocar esses aqui, para chocar, hoje não, porque, é, vale salientar, que a gente, se traz uma chocadeira, para que eles nasçam na chocadeira, nunca façam isso, deixa os, os embriões nascer, em, na mesma chocadeira, em que tem ovos, para nascer uma semana, ou duas depois, ou alguns dias depois, porque surgiu a chocadeira, contamina os ovos, pensa que foi uma falha, porque eu, eu estou na cidade hoje, vim da cidade, vim do sítio, e não trouxe a chocadeira, e o resultado, é isso, vou ter que fazer, a limpeza da chocadeira agora, né, e só depois de sair, desinfectar a chocadeira, com o Vanside 50, tudo certinho, é que nós vamos, retirar aqueles, aqueles dois, filhotes, e colocar esses aqui, para chocar, né, então, é um erro, que, não devemos cometer, né, mas, como nossos vídeos, não tem, é, não tem, negócio de estar inventando, história, né, nem montagens, então, é a realidade, pura realidade, então, pessoal, aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, é, não, não esqueçam de ativar o sininho de notificações, para receber notificações, dos nossos vídeos, pois, toda vez que postarmos um novo vídeo, vocês serão notificados, e aí, verão, os nossos vídeos, geralmente, colocamos, é, fazemos uploads dos vídeos, para, as sete horas da noite, de cada dia, é, a frequência, não está boa, devido também, ao nosso trabalho, eu sou funcionário público, não tenho tanto tempo, de estar postando vídeo, nem, é, dando, atenção, que, as aves necessitam, mas, na medida do possível, estou sempre às ordens, aqueles que, se quiserem, fazer alguma pergunta, como sempre fazem, mas, podem ficar à vontade, e façam perguntas aí, no WhatsApp, é, ou também, nos comentários, abaixo, né, e, estaremos, estaremos aptos, aptos a, responder a todos, um forte abraço a todos, né, que Deus continue abençoando, a cada um de vocês, né, um forte abraço, do Criatório, Júnior Cardoso. Júnior Cardoso. Vgroups.